Como é a atuação de uma psicóloga que trabalha num juizado da infância e juventude? Vem comigo e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, além, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal. Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre demandas que chegam para psicólogas que atuam em varas da infância e juventude. Nesse contexto de trabalho, estamos necessariamente lidando com situações que envolvem risco para criança ou adolescente. Quando nos chega um caso demandado pela juíza ou juiz da infância, essa criança já vivenciou alguma forma de violação de seus direitos ou está em risco. Uma das demandas mais sensíveis dessa área é a destituição do poder familiar, que é quando os genitores respondem a um processo cujo objeto é a exclusão deles do registro e da vida da criança. Então, esse rompimento do vínculo jurídico é muito significativo, pois uma decisão de destituição retira desses genitores os deveres deles com a criança e, claro, também seus direitos em relação a ela. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre perda do poder familiar, então vamos deixar aqui no card como sugestão para você. Esse tema é bem complexo e não é nossa pretensão esgotá-lo. Vamos aqui apenas pontuar que esses casos podem chegar para que a avaliação psicológica possa contribuir na compreensão daquela família, no seu funcionamento, condições de cuidado desses genitores em relação à criança, exposição dela a fatores de risco e, principalmente, a violências. Enquanto psicólogas, nós estamos comprometidas com os direitos humanos e vamos observar os direitos daquela criança, se eles estão sendo garantidos ou não e de que forma ela vem se desenvolvendo e expressando o que vivencia. Ouvir os familiares, a criança, profissionais que já atuaram naquela situação, que já acompanharam ou acompanham a família, é fundamental para termos um histórico desses cuidados e do vínculo existente de possíveis situações e condicionantes que afetam a família. Observar o potencial de mudança daqueles genitores, por exemplo, se há necessidade deles de algum tipo de tratamento que pode contribuir para potencializar suas condições de cuidar da criança, é também parte do trabalho da psicologia. Então, é necessário estar articulada com a rede de serviços para entender se já foi oferecido a eles o tratamento, se já foi disponibilizado a esses genitores e se houve adesão ou não e quais foram os resultados dessas intervenções. Eu relembro aqui que a psicologia não tem atribuição de decidir sobre a destituição. Ela deve trazer informações sobre o cuidado recebido pela criança, as condições da família em oferecer um ambiente de proteção. Outra demanda é a de avaliação de pessoas que desejam adotar. Pessoas solteiras e casais hétero e homoafetivos podem buscar a habilitação para adoção e vão necessariamente passar por um estudo psicossocial. Assim, poderão refletir e compartilhar sua decisão de adotar com as profissionais, que também vão verificar os motivos dessa decisão, compreendendo o contexto de vida desses futuros pais. Quando a adoção acontece, as psicólogas e também as assistentes sociais vão acompanhar o estágio de convivência, que é fixado pelo magistrado da infância e juventude por um determinado tempo e ao final desse período, deverão as profissionais juntarem um relatório final sobre essa convivência, indicando como foi a adaptação dos envolvidos, como estão sendo os cuidados oferecidos à criança, como está essa criança nessa nova família. Há também situações de guarda encaminhadas aos profissionais da infância, como por exemplo, padrinhos que estão cuidando de uma criança e buscam a guarda judicial dela quando os genitores se encontram sem condições de cuidar. No processo de apuração de ato infracional, o magistrado, a magistrada da infância e juventude poderá determinar medidas socioeducativas para aquele adolescente. Para compreender melhor sua história de vida e suas reais necessidades naquele momento, a avaliação psicológica e o estudo social podem contribuir muito com informações sobre a família, o histórico escolar e desenvolvimental, relacionamentos interpessoais, características de personalidade e, claro, exposição desse adolescente a fatores de risco. É preciso conhecer o adolescente e seu contexto para compreender suas necessidades e a determinação das medidas socioeducativas vão considerar essas necessidades, pois essas medidas não são punitivas, uma vez que possuem justamente o caráter educativo e de inserção social positiva desses adolescentes. Eu preciso falar aqui que nesse vídeo o objetivo foi trazer de forma pontual algumas demandas comuns à psicologia no contexto da infância e juventude. Então, certamente, eu não abordei todas as situações que podem chegar para esses profissionais. Me digam aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Esperamos que você tenha gostado de mais esse vídeo do canal Proteja e não esqueça de se inscrever aqui e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho